Ao contrário do que foi imaginado por muita gente, as autoridades estão sim fiscalizando e punindo quem está desrespeitando o decreto estadual de quarentena em Colatina. No primeiro dia teve muito empresário que não se enquadrava nos serviços essenciais e que abriu o estabelecimento. E teve também aqueles essenciais que abriram, mas sem cumprir algumas exigências. Tudo está sendo fiscalizado. O Centro de Comando e Controle e Força-Tarefa, que vem realizando as ações de fiscalização do decreto estadual de quarentena em Colatina, divulgou na noite do último sábado, dia 20, um balanço do município. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Vigilância Sanitária fiscalizaram possíveis ações irregulares, o que resultou em 313 advertências e 20 notificações.